Vai falar, seu nome é Michel Platini, sou de Fortaleza, vou representando o Conselho Estadual de Associação Social mas eu milito também na área da Criança e Adolescente, na Supervisão dos Conselhos do Pelaio de Fortaleza sobre a coordenação de Diana Maia, no município da cidade de Fortaleza em defesa do Serviço de Garantia de Direito de Criança e Adolescente e sobre a conferência da Criança e do Adolescente, eu acho como um espaço democrático que a Criança e Adolescente tem o poder de falar, de opinar e de dizer a ansiedade dela e propor o futuro dela porque elas são o futuro do Brasil Ponto positivo que você destaca? Ponto positivo é a questão da participação e o controle social em relação à participação dos adolescentes da criança e do adolescente na conferência, eu acho que é o ponto primordial e principal é a participação deles, porque eles são protagonistas do futuro E o ponto negativo que você destacaria? O ponto negativo é em relação à questão de outras políticas que não tem nada a ver com a Criança e Adolescente que as pessoas tentam trazer, como constituir políticas já criadas como tinha a proposta de constituir assistência social e hoje nós temos o SUS, constituir políticas de criação do SUS que não, infelizmente, eram pontos que tirou o foco da conferência Muito obrigado